Opa galerinha, beleza? Mais uma live aqui de Dead by the Night nesse canal lindo e maravilhoso Ó galera, antes de eu comentar aqui com vocês um negócio Agora eu consegui criar uma conta para vocês fazerem doações pra mim na Streaming Abyss Então esse daí é o nick, você infelizmente só vai poder doar pelo Paypal Ou seja, se você é maior de 18 anos e o dinheiro for seu, lógico Doe aqui pra ajudar o canal, isso vai me ajudar muito Vocês não sabem como é que isso vai me ajudar Eu só não tô conseguindo mandar aqui, mas depois eu mando quando tiver mais gente aqui na nave Deixa eu abrir aqui na minha conta do YouTubes Tá depois de alvar a minha Aí bora a primeira, uma de sobreviver Sobreviver Bora aí, uma primeirana de sobreviver Sobreviver E galera, eu acho que eu descobri Tá, depois eu boto minha conta aqui Eu acho que eu descobri como é que se usa Claudete, galera É galera, eu descobri como é que usa a cura da Claudete Então eu quero testar a Claudete aqui, meus caros e nobres amigos Epa, me multa aqui, me multa aqui Aqui te de curando, bora botar reparo E uma oferendazinha Que eu quero ainda jogar de sobrevivente no mapa do Michael Myers, meus caros amigos Deixa eu dar uma multada aqui no meu Mickey E aí Pronto, estou de volta, estou de volta Eu quis fazer apenas um teste aqui Eu não tinha notado, mas tipo a Booyah Pega também o áudio do Dead By The Night Não é feito streaming nabs, tá ligado? Caraca, é tão bonitinho quando fica tipo os jogos Dead By The Night embaixo Eu gosto tanto Eu quero tanto que seja no mapa do Michael Myers Alguém me diz que é no mapa do Michael Myers Bora aqui, primeira sobrevivida Só vou jogar mais duas partidinhas nessa nave Eu acho que as duas vão ser de sobreviventes Eu não sei nem se eu vou transformar essa nave em vídeo lá no meu canal principal Talvez eu transforme essa nave em vídeo Só que aqui pro canal secundário Esse é o domingo que vem Pro domingo que vem Eu tô sem criatividade pra gravar vídeo aqui pro canal secundário Tô sem reacts pra fazer Então nós temos que apenar um pouquinho aí pras gameplays Pras gameplays Eu só caio nesse mapa do trigo Ou no mapa do palhaço O cara estourou o gerador Caraca, espírita A espírita é braba A espírita é braba A espírita é braba, meus caros amigos Vamos já gastar aqui essa caixa de ferramentas Porque a mulher veio logo e errou aqui, meus caros amigos Eu tô testando aqui a Claudete Na última nave eu testei Só que eu não sabia como usar E eu editando o vídeo eu aprendi como é que se usa a Claudete Se eu tiver falando muito alto, desculpa Mas é porque eu tô com os dois fones Que é pra ter uma localização melhor do assassino Mas apesar que com ele Esse assassino aqui não vai adiantar muito não Tive um medo Que o porco que eu uso Desse bregalafo Fiz aqui Que susto, mulher Acho que ela é noob Acho que ela é noob Ela tá rondando muitos geradores Esse mapa é bom se você quer se esconder Tá ligado Eu prefiro o do Michael Myers Que dá pra ficar tronando o assassino Você vai ficar campeonando é sacanagem Corre, 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 É camper É camper É camper meus amigos É camper Ah não moço Pra que salvar Se ela vai continuar aqui camperando Não era pra ter uma funcionalidade De denunciar aqui Meus caras amigos O cara gasta mó dinheiro Pra ser um Incompetente Que não sabe nem jogar direito E ficar camperando Ah se ela passasse por aqui Eu salvava a mulher Morreu Foi pra vaga Aqui ela morreu Foi pra vaga Porque ela fica campeonando Vai correr Que é muito ruim Quando se joga com camper Eu sei que Grande parte dessa nave Eu vou estar reclamando Dos campers Mas é verdade Os caras não sabem Jogar direito E a Nation Por aí É E a gente Deu Que é Não, tá de hack, não é possível, tá de hack, tá de hack. Não, tá de hack, não é possível que ela descubra as localizações tão bem assim, meu irmão. Não é possível, velho, não é possível. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou errar aqui. Vai, Claudete, quando eu não quero errar, tu faz o negócio. Vai, Claudete. Só pra ter o aviso que eu tô aqui. E agora nós vamos aqui na surraterice. E agora nós vamos lá. Açutou, não Essa partida perdemos A partida mais injusta De todo Dead by the Night Agora eu vou ficar aqui na maciota Agora eu só vou ficar na maciota Eu tô ouvindo ela Tá pra cá Eu vou abrir isso aqui Aí ia ser tão bom Sair com essa Com isso daqui Isso aqui não vai ter nem como Que a partida tá perdida Como é que dropa? Só podemos ficar aqui na maciota Na maciota do brigo flico Caraca, vou um pássaro aqui do meu lado agora Mas também temos que tomar cuidado Porque tipo Meu Deus Errou, 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 errou Errou Não, árvore Acho que é nube Acho que é nube Ah não, velho Nagou Nagou, não Não, fui ficar brincando com ela Não É camper, meu irmão É camper, dá não É camper Velho Isso daqui Eu vou fazer uma pena Pra toda a comunidade De Dead by the Night Mobile Que projetou esse game Pelo amor De Deus Faça um botão De denunciar Que eu não aguento mais Ficar nidando com o camper Que é um absurdo isso Isso é um absurdo Ter que ficar nidando com o camper Meu irmão Um absurdo Eu faço uma pena Pra toda a comunidade Dead by the Night Mobile Eu vou tentar denunciar aqui Mas não É um absurdo Ficar nidando com o camper Absurdo Um absurdo Tem que ficar nidando Com os campers Tem como denunciar não Não É aqui que denuncia Não Deixa eu aumentar um pouquinho Diminir um pouquinho aqui O volume Absurdo Ter que ficar nidando Com esse tipo de camper Um absurdo Bora assistir aqui o carinha Desistir da minha vida Depois disso No Dead by the Night Que tem que ficar nidando Com o camper É um absurdo Meus caros amigos Tá Bora sair Bora jogar uma de Beleza E bora jogar Desculpa Bati aqui no microfone E bora jogar uma de Sobrevivente De assassino Bora assistir aqui o carinha Ai eu vou de doutor galera Acho que eu vou de doutor Ou de Michael Myers Bora de Michael Myers Bora Bora ir no meu próprio mapa galera Michael Myers No mapa do Michael Myers Você só vê aqui Não dá pra ver no canal Do Anozoca também E no do Fê Batista E de muitos outros Que jogam Dead by the Night Então Michael Myers No mapa do Michael Myers Você vê em tudo Que é no lugar Só que Na Eu ia falar Globo Mas eu percebi Que eu ia fazer Propaganda de graça Eu fiz propaganda De graça Mesmo assim Só que no Igor Rafael É no membros Não Mas é um absurdo Ter que ficar andando com o Camper Absurdo Vão lá no Twitter Da criadora Do Dead by the Night Mobile E ficam falando Ah Por que vocês não botam O botão de denunciar Camper Que tem um bocado E tá irritando Um bocado de youtuber Que joga Dead by the Night Mobile E um bocado de jogador também Vão lá Por fazer isso Por mim Por mim galera Por mim Por mim Sério Por mim Deixa eu ver aqui As últimas recomendações Ae galera Viram lá o vídeo Que eu soltei hoje Na no meu canal principal O vídeo da família Motorona Qual comprar Deixa eu ver Quantas views Tá neste exato momento 26 views Ó 26 views Tá bom Tá bom Não Tô zoando Bom é acima de 30 Pra mim Achou Deixa eu voltar aqui Pra minha live Tá Deixa eu voltar aqui Pra minha live Bora 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 Achou Partidinha Achou Partidinha Bora Na monstro Ó o monstro Saindo da jauna Monstro Ó o monstro Saindo da jauna Monstro Caca agora que eu percebi Que vocês não veem O Moto Gaming Que é tipo Uma funcionária Da da Motorola Pra games Tipo Pra mim Aparece aqui Na minha tela Só que pra vocês Não aparece A Motorola Sabe fazer isso Deixa eu ver aqui As notes Muitas notes Muitas notes Bora lá Como é que eu mais Ah Não foi no mapa Do Michael Mais Bora A gente tem que escutar Aqui muito bem Galera Dead by the night É escutar Eu tava ouvindo Um negócio Pra casa Só não sabia Se era Alguém A Nene Michael Mais no level 1 É muito ruim Meus caros Amigos Pequeno avô 2 Level 3 Level 3 Uma patada e morre 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 Bora Igor Para, Igor, para, para, para Ah, não Vamos, Igor, vamos, Igor Quero que ele fique punando essa genena Não, quero que ele punha a genena Pune a genena, pune a genena, pune a genena, pune a genena Ah, eu não acredito que eu perdi o level 2 Foi, 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 calma que foi Ah, não dá mais para coisar com N Não Caraca Caraca, eu não jogo tão mal assim quando eu tô em off, não Caraca, eu tô apertando 100 anos o botão de De negociar aqui Tá apertando 100 anos o botão de bater e não bate Calma, nagou aqui porque eu fui ver os comentários É, tô indo salvar N Sabia, sabia Calma aí, Igor, calma aí, Igor Isso é sério, isso é sério, isso é sério Cadê, tem outro aqui, tem outro aqui Sabia que tava ouvindo É, nós papitou, rei bros, papitou E tem outro ali que eu vi Pensei que eu não vi, mas eu vi Tem outro aqui que eu vi Tem outro aqui que eu vi Eu vi outro por aqui, eu vi outro Aqui, ó Tem outro lado Ganhar experiência vai Nós tem que ir fazendo espetinho aqui De carne Pronto, cai Nós bota aqui no espeto Terror PM, salve, salve Terror PM Vai botar aqui no espetinho Pro terror PM Um espetinho de carne humana Morreu, morreu, morreu Ó, tinha outro por aqui Tinha outro por aqui É, tem ninguém, não Sabia, ele foi salvar o outro Mas calma, peraí Peraí, 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 peraí É, dane-se Tá pra cá, tá pra cá Valeu Calma, 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 calma Tô pra cá, tô pra cá, tô pra cá, tô pra cá Não vou pegar o Navao 3, não Eu acho que não vou pegar, não Vou pegar o Navao 3, pegar o Navao 3, não Peguei, peguei, peguei O Dwight, se eu pegar o Dwight é massa Se eu pegar o Dwight é massa Ah, não foi o Dwight Caraca, eu derrubei e caiu o negócio em mim Eu sou um gênio da maracutaia Do maracufal, vivi Bora pra cá, pro espetinho Bora pro espetinho Ó o Dwight ali Ó o Dwight, que bonito Opa, Dwight Salve, moço Suave, Dwight Suave, Dwight Suavão, suavão, suavinho Ah, não Perdi o Navao 3 Não consigo com ele Bora, uma batidinha Uma batidinha morre 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 Tá bom Eu sou burro também O Dwight estava aqui atrás de mim Ó, duas opções Eu deixo o Dwight e eu vou atrás da outra Não, vamos atrás do Dwight É mais engraçado Opa, Dwight Meu velho amigo Dwight Dwight, meu bom e velho amigo Mas eu não quero ir atrás do Dwight não Vamos atrás do outro cara aqui Eu tenho a nova impressão Quando eu vi um Dibri Caraca, mas essa habilidade de cura É muito chato É muito chato, meu amigo Pior que eu não consigo nem pegar o Navao 3 com ele Consigo pegar o Navao 3 com ela Consigo O sangue dela tá ficando impuro Perdi, perdi, perdi Deixa eu aumentar o brilho Da minha Tena Ah, moço Coitadinha Coitadinha Deixa eu pegar o Navao 3 Ah, os dois não tem mais como Então eu vou ter que encarar Sendo na Navao 3 mesmo Pronto, peguei 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 Duet vai salvando Não, pera Vai não Vai não Caraca Quando aí de novo Ah, se ela tivesse punado Meu Deus do céu O Rink O Rink tipo Eu não posso matar ela Sinal Só pão abre Ah, não Se ela se curou O Rink tipo Não tem como eu pegar o Navao 3 Não tem como eu pegar o Navao 3 Pro Grancho Não vai ser morto Pronto, fica aí Eu não vou levar ela para o Espeto não Vou checar as saídas Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Você não salva a Ana? Não tem como eu pegar aqui Não tem como eu pegar o Navao 3 vai 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 vou pegar 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 peguei gente essa partida foi incrível lembrando que senável 3 hein lembrando que senável 3 hein só quero que você se lembrese disso e pra cá não cadê tá por aqui tá no segundo andar eu acho que tá tá aqui tá aqui tá por aqui tá por aqui tá por aqui tá por aqui caraca partida incrível partida incrível não deixei ninguém escapar lembrem-se disso foi uma partida incrível galera incrível ai 27 mil pontos aqui 11 é bom galera essa foi a nave de hoje um beijo todo mundo por aqui pra todo mundo que assistiu falou fui tchau 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 tchau